Salve rapa ligada no canal! Rap Hop! Eu falei que eu não ia parar com os conteúdos old school, né não? Então se liga só no que eu trouxe pra vocês Uma ideia cabulosa Vocês não fazem ideia Não, algumas pessoas devem fazer ideia sim Porque é uma parada que quem pesquisou sobre hip hop tá ligada Que é uma fita que aconteceu lá no ano de 77 Lá no início do hip hop, tá ligado? Lá quase na época do Rappers Delight Mas Rappers Delight saiu lá em 79 E pra quem não sabe Essa foi uma das primeiras músicas de rap a ter hype mesmo Fez os mano a ter hype Tipo, ter fama com um grupo de rap, sacou? Isso lá em 79 Mas aqui vamos falar do ano de 77 Quando aconteceu esse apagão Que ajudou muito o hip hop Ajudou demais Então como sempre aí rapaziada, sem enrolação Deixa o like, se inscreva E segue lá no Insta pra fortalecer, já é? Vamos trocar essa ideia? Partiu Então se liga aí ó Como eu falei, o apagão aconteceu no ano de 77 E foi bem numa época de crise financeira O local foi em Nova York O berço do hip hop Só que não foi só no Bronx Foi em vários lugares Mas foi no Bronx que o bagulho aconteceu, né não? Então aqui se liga rapaziada Além dessa crise financeira A rapaziada da época tava assustada Por causa de um serial killer lá Que tinha sido acusado de matar 6 pessoas só em Nova York Tipo, ele dizia que ouviu uma voz de um cão Um demônio lá E fazia as paradas, tá ligado? Tanto que ele tá preso Tá vivo até hoje E tá cumprindo 6 perpétua Acho que quando chegar na sétima ele sai Dele troca uma ideia com nós aí Mas se liga aí ó O apagão durou do dia 13 de julho de 77 Até o dia 14 de julho Tipo, quase um dia inteiro Se não durou um dia Nesse meio tempo, né rapaziada? O bagulho ficou louco Todo mundo começou a saquear as lojas Começaram a roubar o que tinha que roubar Parece que aconteceu sem incêndio Aconteceu um monte de coisa, tá ligado? Um dos bairros mais atingidos foi o Crown Heights Onde foram saqueadas 75 lojas Isso só num trecho de 5 quarteirões Ah, também teve o bairro lá Bushwick Onde aconteceu vários incêndios Acho que mais ou menos uns 25 Bad Style também rolou aquele rolê Uns 35 quarteirões da Broadway foram destruídos E 134 lojas saqueadas 45 delas em chamas E 50 carros foram roubados de uma concessionária Ao todo, rapaziada Mais de 1500 lojas foram danificadas Com esses saques Esses tumultos aí E um total de mais de mil incêndios foram respondidos Essa foi a maior prisão em massa da história da cidade Pois quase 4 mil pessoas foram presas Após esses acontecimentos Muitos deles tiveram que ser enfiados em celas superlotadas Alguns ficaram até nos porões das delegacias Alguns ficaram em celas improvisadas E ao total, rapaziada Os danos causaram prejuízo de 300 milhões Mais de 1 bilhão aqui no Brasil Apesar de toda essa treta Todo esse tumulto Todos esses saques Apenas o homicídio ocorreu Que foi de um cara lá Aspirante a mafioso Chamado Dominique Siscone E foi isso Enfim, rapaziada Foi mais ou menos isso esse apagão Agora vamos trocar essa ideia E falar por que ele foi importante no hip hop Cês querem saber? Então se liga Como eu falei Teve uma pá de loja saqueada Teve uma pá de incêndio E no fim A cidade ficou demolida Mas querendo ou não Uma pá de gente Tava com um monte de coisa nova em casa Na década de 70 Tinha vários ritmos bombando Mas tinha um que tava chegando Que era o hip hop Hip hop tava começando a dominar algumas festas Bem poucas Mas tava começando a se tornar um gênero musical Mais ou menos desde o início dos anos 70 Que existe DJs Que fazem festas de hip hop Ou são conhecidos por realizar festas em hip hop Tocar em festas de hip hop Essas fitas aí Por mais que alguns DJs de Nova York tentassem fazer nome Só os que já tinham um certo nome Conseguiam ter os equipamentos bons Todos os equipamentos necessários Pra eles se tornarem DJs Tipo Eles precisariam de picapes Caixas de som Mixer Sei lá Várias fitas Discos Todos esses suportes aí Mas se liga Não era barato naquela época A maioria dos equipamentos Era tudo caro E não era todo DJ Que conseguia comprar Então na maioria Só os DJs conhecidos Que conseguiam fazer um dinheiro Numa festa ali Conseguiam ter um equipamento ali Aqui Mas né Como o hip hop não era Algo do momento Não tinha como ter O DJ assim rico ali Que pudesse comprar Todos os equipamentos mais fodas Tá ligado Mas desde o início da década de 70 Já tinha os mano Querendo fazer festa underground Como eu falei rapaziada Era muito difícil De qualquer aspirante a DJ Conseguir comprar seu equipamento Então eles tinham que ralar Tinham que ralar E só depois de muito suor Tu conseguia ter pelo menos Uma parte de toda a aparelhagem Que tu precisava Sem contar os discos Que eram muito caros na época Cada disco na época Mano Cabuloso Tá ligado Mas enfim aí se liga Vamos voltar a falar do apagão Como eu falei Teve um monte de loja Que foi saqueada E os incêndios Todo aquele prejuízo Que deu um total De 300 milhões de dólares Uma pessoa morreu Pelo que sabemos E aconteceu muita destruição Mas aí Além da rapaziada Roubar carro Roubar o que tivesse que roubar Eles também roubaram Vários e vários equipamentos Quem queria ser DJ Aproveitou esse momento Pra roubar tudo que podia Pra poder tocar sua música Nas festas Então rapaziada Bastou só um dia Pra rapaziada do hip hop da época Começar a levar a sério O corre Tá ligado Um dos DJs da época Era o Grand Master Cass Ele era um dos DJs lá Que tocava na festa Do DJ Kuhurk Que é uma das festas Populares lá Bem dizer a primeira festa De hip hop Tá ligado Mas enfim Esse DJ aproveitou o apagão Pra ir lá roubar O mixer Sendo que ele já tinha comprado Seu primeiro mixer Nessa loja Sacou? Isso saiu da boca dele mesmo Já é comprovado Então né rapaziada Ele confirma essa fita Foi a partir desse apagão Que realmente o hip hop Teve uma oportunidade Ele mesmo afirma Que a diferença É muito grande Antes do blackout Era uma coisa Depois do blackout Deu Começou a surgir Uma pá de DJ Um monte de DJ Ficou famoso Vocês podem ver Até um exemplo disso Lá numa série do Netflix A Get Down Que fala bem dessa época Fala de um monte Mano dessa época Foda Tá ligado Ih Daí eles até falam No fim do bagulho Lá sobre o grupo Sugar Hill Gang Que lançou A Rap As The Light Que vem dizer o hip hop Que eu disse no início Que deu um hype Pra eles Tá ligado Foi dois anos Depois disso Então Que dúvida Que realmente Esse blackout ajudou E foi mais ou menos Isso rapaziada Os manos foram lá Saquearam equipamento Não deu uma semana Depois começou A surgir uma pá de DJ Começou a aumentar As festas Começou um monte de gente A querer frequentar As festas Assim como Começou um monte de gente A querer ser DJ Ah uma coisa Que eu não citei Sobre o Grand Mastercast É que ele foi um dos primeiros DJs aí A ser rapper também Tá ligado Ele também é rapper Não é só DJ Mas enfim Seguindo aí Ele mesmo confirma Que esse blackout Ajudou e muito Ele viveu a época E como nós sabemos Foi no Bronx Foi em Nova York Que nasceu o hip hop É Podemos considerar Que foi lá Né não Mas é isso rapaziada O que vocês acharam Aí dessa ideia Que eu passei pra vocês Desse blackout Que ajudou muito o hip hop Fez surgir uma pá de DJ Tanto que ajudou A surgir os rappers Depois aí Dois anos depois Já tinha mano Ganhando dinheiro com isso Era isso O hip hop Se tornou o que é Hoje em dia Por várias e várias Coisas que aconteceram No passado Então né Acredito que esse blackout Ajudou e muito A popularizar o hip hop Pois o hip hop Começou com o DJ E depois vem o MC E deu no que deu Hoje nós estamos aqui Já é rapaziada Espero que vocês tenham curtido É nóis Se inscreva E deixe seu like Rap Hop Hop